A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia publicou uma comunicação em que faz o balanço dos trabalhos realizados para restaurar a confiança nos fluxos de dados transatlânticos depois das revelações relativas a atividades de vigilância que surgiram em 2013. A Comissão publicou igualmente um projeto de decisão de adequação, bem como os textos que vão constituir o escudo de privacidade União Europeia-Estados Unidos da América. Tal inclui os princípios da proteção da privacidade que as empresas têm de respeitar, bem como os compromissos assumidos por escrito pelo Governo dos Estados Unidos da América sobre a execução do acordo, incluindo as salvaguardas e limitações relativas ao acesso aos dados por parte das autoridades públicas. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.